Só que é o Márcio do Cantinho de Casa e hoje vou falar com vocês a minha opinião de quais são as 4 melhores frutíferas para você ter em apartamento. Lembrando aqui que essa é a minha opinião. Você pode discordar ou concordar. Não se esqueça de deixar nos comentários. Pois é, muita gente me pergunta, Márcio, eu tenho pouco espaço ou eu moro em apartamento? Eu posso ter uma frutífera na minha casa? Pois é, você pode sim. E hoje eu vou falar para vocês a minha opinião aqui de quais são as 4 melhores frutíferas para você ter em vaso aí, mesmo que seja em apartamento, na sacada. Lembrando que a gente sabe que frutíferas são plantas que precisam de sol pleno. Mas essas plantas aqui com 3 horas e meia, 4 horas, você vai ter um bom desempenho de produção e de qualidade de vida para a sua frutífera também. Vamos lá? Os 4 vencedores aí na minha opinião. A primeira delas é o pé de amora. Esse pé de amora aqui, como vocês podem ver, ele é um pé de amora portuguesa. Márcio, amora portuguesa, o que é isso? Essa amora portuguesa é uma amora muito maior. Vou pegar uma amora aqui para vocês verem. Até caiu uma ali, ó. Essa amora portuguesa é maior do que a outra amora. Enquanto a outra amora é um pouquinho menor e mais doce, essa amora aqui é um pouco maior e menos doce. Essa amora aqui, você pode cultivar ela em até vasos de 20 litros. Você tem uma grande produtividade e numa sacada fica muito lindo, super charmoso dentro de casa. Eu recomendo demais você cultivar amora. E essa aqui fica em primeiro lugar. Lembrando, pessoal, se você quiser aprender aí todas as manutenções, poda, controle de pragas, ciclos de manutenções que você tem que fazer com sua frutífera aí, eu vou deixar o link aqui na descrição do Intensivão da Semana da Frutífera, um curso 100% online, 100% gratuito, que começa amanhã, às 8 horas da noite. No link que eu vou deixar na descrição, você vai entrar num grupo onde eu vou divulgar todas as videoaulas aí. Beleza? Então vamos lá agora para o nosso segundo lugar. Pois é, para o nosso segundo lugar não poderia faltar aí a jabuticaba. É isso mesmo. Você consegue cultivar a jabuticaba também em vazinhos até de 20 litros sem problema nenhum. A minha recomendação é você cultivar a jabuticaba da espécie híbrida, que pode produzir até 4 vezes por ano, principalmente se você fizer a poda dela da forma correta e se você fizer adubações constantes. Enquanto a sabará demora em torno de 20 anos para começar a frutificar, a híbrida produz aí com 2 anos. Então é um processo muito rápido. E se você fornecer em torno de 4 horas por dia, ela vai te agraciar com lindos frutos aí. E é um verdadeiro show à parte na sua casa. Quem aí não gosta de jabuticaba? Deixa nos comentários para mim se você gosta de jabuticaba também. Em terceiro lugar, o que não pode faltar de forma nenhuma, que é uma planta super tranquila de você cuidar e dar um ótimo suco aí para você fazer em casa. Uma fruta vermelhinha deliciosa. Eu tenho certeza que você já sabe aí qual frutinho que eu estou falando, pessoal. É isso mesmo. Esse aqui é o pezinho de acerola. Num vazinho de 20 litros você também consegue cultivar. Aqui eu tenho um vazinho de 40 litros. Ela produz para você o ano inteiro. Principalmente se você fizer adubações regulares, tratar em relação às pragas aí. É uma planta super tranquila de cuidar. E você vai conseguir um ótimo resultado utilizando aí, tendo 4 horas, 5 horas de sol por dia na sua casa aí. Vamos agora para o quarto lugar. Em quarto lugar, a frutinha que eu recomendo aí, para mim é uma das minhas preferidas aqui do cantinho de casa. Ela produz muito rápido. Pode produzir para você o ano inteiro. Tem dela de diversas cores. Tem da vermelhinha. Tem da roxa. Pouca gente conhece da roxa, pessoal. E eu estou falando aqui para vocês da pitanga. É isso mesmo. Tem até uns frutinhos aqui, ó. Essa aqui é a pitanga roxa. O pessoal chama ela de pitanga preta também. Ela se reproduz muito bem em vaso. Produz para você frutos o ano inteiro. Em um vasinho pequeno de 20 litros, você consegue muita frutificação. E é uma planta que traz uma energia muito bacana para dentro de casa, devido ao vigor das cores dos frutos aí. E o vigor das folhas também. Lembrando, pessoal, aí para vocês aí. Se você quiser participar do intensivão da Semana da Frutífera, clique no link aí que você vai entrar no grupo do WhatsApp. Onde eu vou divulgar todas as aulas que vão acontecer do dia 3 ao dia 8 de setembro. 100% online. 100% gratuito. Então, se você é apaixonado por frutíferos. Ou quer saber mais a respeito do assunto. Quer entender mais sobre poda, adubação, controle de pragas, plantio e técnicas de frutificação. Te aguardo lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de deixar o like. Porque você ajuda bastante o meu trabalho. E compartilhe também esse vídeo aqui com todo mundo que ama plantas. Pois eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar muita gente. E eu estou continuando aqui com a minha missão de garantir aí que mesmo que você não tenha espaço. Você pode sim, você tem o direito de ter uma frutífera em vaso. Esse é o meu compromisso com você. Então, o meu sonho é que cada brasileiro possa ter a frutífera de paixão aí em casa. Então, pessoal, vou deixar uma recomendação aqui no final do vídeo para vocês. Aquele abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.